Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu quero pedir a vocês que se vocês assistem os meus vídeos, que se vocês ainda não são inscritos, pessoal, eu vou chorar, porque vocês não se inscreveram no meu canal, pessoal, compartilha, não deixa de ativar o sininho, porque assim vocês podem receber os meus conteúdos. Pessoal, eu estou assim, não estou fazendo nada aqui, mas estou querendo ajudar vocês. Mas então, pessoal, vamos lá, brincadeira da parte, mas é porque eu amo vocês e sei que vocês também me amam, porque vocês, se estão aqui me assistindo, é porque gostam de mim. Mas eu fico muito feliz, muito grata por tudo que vocês fizeram até agora. E as pessoas também que estão me assistindo e que ainda não, desceu o dedo no like aí, manda ver, porque pessoal, é muito importante para mim, os meus inscritos estão indo embora. E o que eu faço? Tem gente que chega aqui e ainda fala de cara dura. Estou saindo, porque diz que tem coisa que eu faço e que ninguém agrada. Gente, ontem eu postei um louvor para poder despertar nas pessoas, para mostrar às pessoas que Jesus está voltando. A pessoa falou, o que você fez aí? Você fez nada aí? Cadê? Cadê? É o Josinaldo que está cantando? Cadê Josinaldo? Não sei o quê. Gente, Jesus está voltando. Vamos aplaudir o Josinaldo, mas lembre que Jesus quer salvar sua vida. Isso é maravilhoso, né pessoal? Vamos abrir o coração para Deus operar uma bênção nas nossas vidas, porque de repente você está precisando de uma bênção e você ainda não foi alcançado, porque você não abriu seu coração para Deus. De repente você está vivendo uma vida tristinha aí, por quê? Por quê? Porque está faltando Jesus no seu coração. Não precisa me xingar, não. Vai orar a Deus, ora pela minha vida para que Deus possa me abençoar também, porque eu preciso da bênção de Deus. Por isso eu estou aqui, pessoal. Eu estou insistindo. Alguém fala assim, vai lavar roupa, vai fazer uma ação social, vai fazer isso, vai fazer aquilo, pega um quinal para capinar. Capinar, pessoal, eu faço tudo isso. Mas olha, a minha preocupação é saber que você está bem. A minha forma de ajudar, de repente, é diferente. E quanto a minha doação financeira, sabe Deus apenas. Porque aquilo que a mão direita dá, que a esquerda não tome conhecimento. Então eu não tenho que ficar falando o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, o que eu estou doando, o que eu não estou doando. Mas eu queria dizer para vocês é o seguinte, pessoal. Vou mudar logo de assunto para vocês não saírem. Mas é o mais importante de tudo que eu quero falar, pessoal, é de Dona Esmeralda mais uma vez. Meu Deus! Olha o sorriso da Dona Esmeralda, pessoal. O sorrisinho dela de uma criança. Um sorriso simples, um sorriso fácil. Olha, meu Deus! Aí pergunta-se, Senhor, quem vai morar com o Senhor nas mansões celestiais? E Deus responde, aquele que se fizer como uma criança. Chamou Jesus uma criança e falou, está aqui, ó. Aquele que se fizer como uma criança, este sim vai herdar a eternidade e morar comigo nas mansões celestiais. Olha aí o sorriso da Dona Esmeralda, aquele sorrisinho de criança. O que essa mulher está querendo, gente? O que essa mulher está precisando, pessoal? Observe ali o Eliseu diante dela, ela fazendo a comidinha dela. Eliseu conversando com ela, as coisas mais simples. E o que a senhora gosta de comer? Ah, eu gosto muito de peixe. Eu sou apaixonada por peixe. A senhora gosta de tambaqui? Ah, eu amo. E ali a conversa flui, o sorriso acontece. E eu que pergunto pra você, quantas Donas Esmeraldas estão por aqui, precisando de alguém pra conversar, pra poder sorrir? E, gente, eu tenho visto ultimamente alguém dizer pra minha mãe, mas a senhora está tão linda, não é uma pessoa, nem duas, nem três, são várias. Nossa, mas a senhora está tão bonita. E às vezes eu vejo ali na Dona Esmeralda o sorriso da mamãe, a mamãe sorri. A mamãe tira lá de dentro dela, de dentro dela, umas coisinhas tão simples, que a gente sorri junto, sorri como uma menina. E a Dona Esmeralda está aí em prova disso, né? Eu estou falando da minha mãe, porque também eu tenho uma Dona Esmeralda aqui do meu lado, uma Esmeralda, uma pedra preciosa, que é a minha mãe, que não quer muito, só quer que senta com ela, conversa com ela, né? E ela fala das coisas que ela gosta, ela fala das coisas do passado, ali da risada. Gente, eu amo o Eliseu, quando ele está junto com as pessoas, conversando, arrancando de dentro deles ali o desejo, o gosto, a sinceridade, a simplicidade. Vai ver que você que está aqui me assistindo, ninguém nunca perguntou pra você o que é que você gosta. Outro dia eu falei pra minha mãe, falei lá na minha mãe, falei com as minhas irmãs, é porque fulano gosta disso, fulano gosta daquilo, tem que fazer isso porque fulano vem. Eu falei assim, engraçado, ninguém nunca procurou saber do que eu gosto. Só vocês sabem que eu gosto de tudo. Mas sempre existem aquelas coisas que a gente gosta, que a gente tinha vontade. Mas então, pessoal, todo mundo tem um desejo dentro dele, todo mundo tem um sentimento dentro dele. De repente, ele nunca falou porque você nunca deu a chance dele poder abrir a boca. De repente, você nunca sentou com ele, nunca deu oportunidade pra ele falar do seu sentimento. E eu gosto muito de me apresentar na minha simplicidade, porque eu sou uma pessoa que gosta de pouca coisa, né? Mas, infelizmente, esse pouco às vezes custa caro, né? Mas fazer o quê? A gente gosta, né? Acho que todo mundo gosta. Tem gente que fala assim, Olha, eu amo carro. Ai, eu sou apaixonada por carro. Nossa, eu gosto... Gente, você tá achando que é só você que ama carro, que é só você que gosta de coisa boa, né? Tá sempre com o carro... Gente, todo mundo gosta. Eu também gosto. Eu gosto tanto, mas tinha alguém que gostava mais do que eu. O ladrão veio cá e me roubou e eu fiquei sem. É, todo mundo gosta, pessoal. Todo mundo gosta. Deu um duro danado pra poder comprar um carrinho pra poder me locomover pro meu trabalho. Porque corre pra lá e corre pra cá. E, no fim das contas, o ladrão gostava mais do que eu. Foi lá e levou. E até hoje eu tô aqui. Já vai fazer dois anos eu sem carro. Mas não tem problema que um dia, de repente, né? Aparece aqui de novo. Aí, se vocês me ajudar, eu vou voltar de novo a ter o meu carrinho. Pra quê? Pra poder eu levar minha mãe pra praia. Porque minha praia é aqui pertinho, né? De carro aqui dá uns 5, 10 minutos. E aí, pra levar a mamãe lá na praia, que ela precisa de malhar os pezinhos um pouquinho. Mas, a gente vai vivendo assim mesmo, né, pessoal? Me desculpa aí, porque eu mudei do assunto da Dona Esmeralda aí. E vocês vão falar assim, que é que vídeo mais chato. Mas é, pessoal. É porque a gente começa a falar e a coisa flui. Porque eu tenho certeza que você também, do outro lado, tem os mesmos sentimentos que a gente. Uma pessoa normal tem sentimento. Então, pessoal. Vou parar por aqui. Porque é o meu conteúdo. Espero que vocês tenham gostado. E, no mais, beijo pra vocês. Amo todos vocês. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até.